E um ciclista acabou perdendo a vida depois de cair dentro de uma cratera. Esse acidente fatal foi ontem na cidade de Cambé. A operação de resgate foi montada por homens do Corpo de Bombeiros e policiais militares na manhã de domingo. Mas o trabalho foi para retirar o corpo de um jovem de 25 anos que morreu ao cair nessa cratera na Avenida Paraná, entre o Jardim Santo Amaro e Bela Itália, na cidade de Cambé. O ciclista Rafael Bertoso da Silva não percebeu o perigo logo à frente e caiu num buraco de aproximadamente 15 metros de profundidade. A queda foi durante a madrugada, mas os moradores só perceberam o acidente pela manhã, quando pediram socorro. Mas o jovem já estava sem vida. Esse corpo estava num local difícil de acesso, um terreno bem estável ali. Tivemos que tomar várias medidas de precauções para poder retirar o corpo. Aí de pronto, fomos até o local e chegamos lá, descemos e constatamos que ele estava morto já. A Avenida desabou no dia 11 de janeiro, depois das fortes chuvas que castigaram a nossa região. Quase dois meses depois que a cratera se formou, as autoridades políticas do município ainda não resolveram o problema. No último sábado, moradores fizeram uma manifestação e até queimaram pneus para chamar a atenção e pediram a solução junto ao prefeito da cidade. Mas menos de 24 horas depois da manifestação, o acidente fatal aconteceu. É, ninguém falou nada por enquanto. Estamos precisando que ele viesse aqui fazer alguma coisa para nós. Estamos abandonados, a ponte morrendo gente, ninguém faz nada para nós. A polícia civil já instaurou um inquérito policial para apurar as causas do acidente. Vamos iniciar a inquirição de familiares do moço que morreu e vamos também ouvir a pessoa que viu esse moço morto e que acionou a polícia e o corpo de bombeiros. O delegado informou ainda que um trabalho de investigação minucioso está sendo realizado e que os responsáveis pela morte do ciclista serão penalizados. Vamos aguardar o laudo da criminalística porque foi feita uma perícia no local e nós vamos verificar se ali existiam placas de sinalizações, enfim, o que poderia impedir de alguém cair lá dentro, incluindo uma criança, né? Então alguém vai ser penalizado com certeza, se é que vai no decorrer das nossas diligências vamos chegar a alguma culpa, bem entendido isso. No momento do acidente não havia nenhuma placa no local para orientar os moradores quanto ao perigo no final da avenida. A polícia quer saber agora por que não existia essa orientação na via e se tinha quem foi o responsável pela retirada dessas placas. Uma série de fatores, nós precisamos ver como estava a situação antes, antes da ocorrência do acidente. Se existiam placas, sinalizadores de que ali existia um buraco, se o ciclista foi imprudente, tudo isso é objeto de investigação. Nós vamos aguardar, independente do laudo da criminalística, nós vamos inquirir os familiares, vamos inquirir vizinhos do local para a gente ter um parâmetro de como a situação se encontrava antes deste acidente que infelizmente matou um moço. Informações dão conta de que o secretário de obras da cidade de Cambé deve ser ouvido pelo delegado Algacir, Antônio Ramos, nos próximos dias, para prestar esclarecimento, né? O que aconteceu? Por que a obra não foi terminada? Por que não fecharam essa cratera gigantesca que tem ali? Qual que é o problema? Esperaram acontecer um acidente para daí tomarem uma profissão, um posicionamento? Para resolver, pelo menos tentarem resolver. Mas sabe qual que foi a solução paliativa de hoje? Você acha que depois dessa morte foram lá e resolveram o problema e fecharam aquele buraco todo? Não. Eles foram no começo da rua e colocaram pedra tampando a rua ali dos dois lados para evitar que alguma pessoa passe por aquele local. Você acha que uma criança, brincando ali, ela vai ter esse discernimento? Uma criança não pode se despencar lá embaixo também e perder a vida? Pelo jeito estão esperando morrer mais gente, né? Estão esperando morrer mais gente. Ah, mas não tem dinheiro. Isso não é problema meu. Arrecadar dinheiro, vocês arrecadam. E uma fortuna. A gente sabe, a gente sabe, que olha, dinheiro não falta, porque impostos é o que a gente mais paga. Agora, na hora de resolver um problema desse aí, uma craté, vocês não entendem, não conseguem resolver? São duas avenidas em Camé, que a chuva passou lá e arrastou, rapaz, a avenida literalmente. Ficaram aqueles buracos gigantescos. E a solução paliativa é pegar um caminhãozinho e colocar, tampar a rua ali, só tampar a rua, ao invés de resolver o problema. O Brasil é sempre assim, as gambiarras. O Brasil é sempre assim, as gambiarras.